E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zach Pereira que conhece. Hoje eu estou indo com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês da série de Hollow Knight. Se você não conferiu o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card, vai direto pra playlist dessa série, vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou, a gente enfrentou na verdade, aquela mosca gigante. E eu vou falar pra vocês uma coisa galera, como faz tempo, faz tempo que eu não trago vídeo de Hollow Knight aqui, da série de Hollow Knight aqui no canal, eu estou meio enferrujado, tá ligado? Então como vocês sabem, eu tava focando na série Cup Hells, então faz um tempinho que vocês sabem como que é a minha cabeça, né? Eu tô ligado que tem que mandar uma investida. Ataca aí, ó. Pera. Ele não dá double job, ó aí ó, eu já tomei aí, ó cara. Tô ligado que tem que mandar uma investida, calma aí. Cara, ele morreu sozinho, tá? Tá, só quero dizer que ele morreu sozinho. A gente enfrentou, galera, aquela mosca, cadê o mapa? Que fica pra essa região, só que eu acho que eu não prossegui pra ver o que tinha mais adiante. Eu lembro de que tá aquela mosca, então, galera. Eu queria dar uma investida aqui, cara. Vou acabar morrendo aqui, né? É, eu acabei morrendo. Galera, este jogo, ele é complicadíssimo. Eu lembro que no tutorial, cara, tinha que mudar uma investida, velho. Tipo um parry. Ó, não tinha, né? Eu tô panguando aqui, eu tô viajando. Vem aqui. Venha. Valeu. Thank you. Ó, não tem nada ali. Tem um carinha ali embaixo. Vamos pra lá, cara. Vamos continuar pra direita. Direita e sempre. Direita e sempre, velho. Cara, este jogo aqui, eu não sei se eu vou desbloquear coisas novas, velho. Porque, pô... Ó, só dele me encostar, ele já me dá dano, cara. Sai! Isso é um chato, velho. Pelo amor de Deus, né? Ah, pelo menos curar, eu lembro como é que me cura, né, velho? Pelo menos lembrar como é que eu me curo, eu lembro, né, velho? Ó, tem ali, ó, também, ó. Cara, eu não sei, talvez eu tenha que comprar alguma habilidade. Ah, é verdade, né, velho? Eu tinha que subir lá pra cima, porque, se não me engano, abriu a lojinha, né? Mas eu quero ver o que vai ter pra esse lado aqui, porque eu quero ver a... A mosquinha de volta, cara. A mosca. Nossa, aqui é um bicho grande. Beleza. Morre aí. Nossa, cara. Nossa, velho, ela liberou um monte de mosca... Nossa, mas aí não, né? Aí não, né, velho? Aí não, né? Aí não, né? Toma. Deixa eu recuperar meu foco aqui, usar o foco pra recuperar a vida. Eu não recuperei tudo, mas deve ter mais bichinho aqui pra atacar. Toma. Preparar mais um pequeno de vida. Ó, ela era pra tá aí pra cá, né, velho? Não era. É aqui mesmo que ela tá. Eu espero que não respawne o bicho, né, velho? Porque, pô, daí é esculacho, né, respawnar, velho? Aí é esculacho. Ela tá pra cá, ó. Não, não respawnou, não. Ah, tá fechado aqui, né? Ah, não, tá fechado, não. Sai, sai. Olha lá. Tem uma casinha aqui. Acho que essa casinha aqui é de um... É de um carinha que tava aqui, né? Não é, não? De um velhote, né? Era de um velhote, né? Ele explicou uma historinha, tudo, né? Agora ele não tá mais nem aqui, velho. Acho que ele foi lá pra cima, se não me engano. Olha, faz tempo que eu não entro no jogo, então... Dá um, dá um, dá um... Dá um treco aí pra mim, velho. Dá um... Ó, tinha outras casas aqui. Dá um tempo aí, velho. Até eu me recuperar aqui do jogo. Olha, ali tem... Cara, era pra ter, velho, um... Um jeito, velho. Não era pra ter um jeito, cara? Porque eu tô apertando todos os botões aqui, ó, cara. Não faz nada, não, velho. Ele só ataca. O boneco só ataca, velho. Eu vou subir lá pra cima de volta, galera. Porque eu acho que deve ter alguma coisa lá pra cima. O que eu tenho que fazer? Comprar alguma coisa. Ó, tô com 175... Não sei, cristais? Moedas? Eu vou chamar de moedas. Mas eu tô com 135... 175 moedas. Eu vou... Subir lá pra... De volta lá pra cima. Porque eu preciso conversar com aquela mulher lá, ó. Tem uma casa ali em cima. Pera. Ah, isso aqui dá foco pra mim, né? É, eu acabei com o foco sem querer. Eu esqueci que quando ele dava foco. Dá pra subir por aqui, velho? Ó, aparentemente dá. Aparentemente dá pra subir por aqui. Subir. Tem uma larvinha ali. Uh, tem coisa aqui, velho. Olha lá. Ó, tinha um save aqui, cara. Tinha um save aqui e eu não vi, cara. Ah, salva aí, né? É, galera. Eu acho que aqui... Hã? Máquina com ícone de... Um besouro. Inserir gel? Ah, é gel, né? Não é moedas. Gels. Cara, falar pra vocês. Eu tô com medo de inserir gel aqui. E libertar um boss aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá pra cima, tá? O problema desse jogo aqui, galera, sabe o que é? É que todos os lugares que eu vou parece que é tudo igual. Quem jogou eu acho que deve me entender um pouco, né? Pra mim é tudo igual. Acho que é aqui que tá o boss, né? Ó, aparentemente é aqui que tá o boss. Eita, preulo. Calma aí, galera. Calma aí. É aqui mesmo que tá o boss. É aqui que tá o boss, galera. Eu já vi o boss ali. O boss é meio... Tá ligado? Ele é meio... Grande, né? Eu tô ouvindo alguma coisa e me chamando. Ah, eu sei o que que é. É aquelas minhoconas, né? É os Arnold. Quem lembra do Arnold do Pico-Nico, hein? Eu lembro. Nossa, cara, que saudade dele. Vamos ajudar o Arnold. Ele tá por aqui. Abrimos ali, beleza. Cara, o Arnold tá chorando. Galera. Não vamos aqui agora. Quem lembra do Arnold, cara? Ele tá por aqui, velho. Ó, ele tá aqui, cara. Cadê o Arnold, cara? Eu sei, galera, que muita gente não tá entendendo porque eu tô chamando aquela minhoca de Arnold. Mas tem que ter jogado o Pico-Nico ou assistido a série de Pico-Nico aqui no canal. Bati no microfone de volta. Mas quem assistiu a série de Pico-Nico aqui no canal vai entender do que eu estou dizendo. Ó, aqui parece que tem uma passagem secreta. Inclusive, vai lá e assiste a série de Pico-Nico. Que, cara, tá legal pra caramba, hein? Opa! Toma. Cara, cadê o Arnold, velho? Eu tô ouvindo ele aqui, velho. Será que ele tá aqui, ó? Ó. Eu acho que ele tá aqui, velho. Ou eu passei por ele e não vi? Cara, ele tá por aqui, velho. Ó, lá, lá, cara. Ó, tem como subir aqui, ó. Eu tô ouvindo o Arnold, velho. Cara, ele tá aqui, velho. O problema é como que eu vou subir ali, velho. Eu preciso de alguma... Cara, eu não vou lembrar, velho. Ó, eu tenho que lembrar... Na verdade, eu vou ter que lembrar que o Arnold tá aqui. Ó, porque aqui no meio tem um jeito de subir. Eu sei que parece que não tem, mas tem. Porque o boneco vai lá em cima. Ou só a impressão minha mesmo. Ó, o barulhinho dele. Ele tá chorando, cara. Ele fazia assim, ó. Cara, eu não sei onde que tá a minhoca, velho. Ah, aqui, ó. Me respeita, cara. Eu tava ouvindo ele ali, ó. O Arnold, cara. Eu vou te salvar, velho. Eu vou te salvar, cara. E aí, Arnold? Você tá bom? Aí ele ficou mais feliz ali. Ó, eu sabia, cara. Eu tava ouvindo ele, velho. Só que eu tava ouvindo errado, né? Porque ele tava aqui. Aí, ó. Rapaz, me respeita. Exploração, cara. Exploration. Me respeita, velho. Nossa, tem muito lugar aqui pra ir, velho. Só que eu quero subir lá pra cima que eu quero ir na lojinha, velho. Eu estou aonde? Ó, eu tô ali. Vocês não sabem onde que eu tô, mas eu tô ali. Em cima do boss. Tem moedinhas ali. Eu vou levar moedinhas. Sai, sai, sai. Toma, double kill. Dê double. Dê double kill. Pega moedinhas. E vê que tem pra cá. Olha lá. Uma mina secreta. Nossa, tem muita região aqui pra ir, velho. Cara, eu vou sempre bater nas paredes porque, né? Vai que tem alguma coisa secreta. Acho que aqui pra cá, acho que eu consegui subir lá pra cima. Ok. Eita. Ah, velho. Eu fui correr dele e me la... Nossa. Tu é um melda, hein? Você é um besouro melda. Venha. Toma. Cara. Toma. 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 É nóis. Nóis. De subir ali? Pô, mas daí sacaneou eu, né, velho? Pô, achei que ia ter alguma coisa... Tem alguma coisa secreta aqui? Eu tenho certeza. Ou. Ó, porque, cara, era pra mim ter um double jump, velho. Não era pra mim ter um double jump, era pra mim ter, cara. Cara, graças a Deus que esse jogo tem como recuperar o HP só com foco, velho. Porque, pô... Se não tivesse como... Cara, aqui tá com cara de boss também. Ah, não. Que é a lojinha que eu tô... Ah, ali é a lojinha. É a lojinha, cara. É a lojinha. Não, não é a lojinha, não. É o Ovo Negro. O Templo do Ovo Negro. Eu lembro dele, velho. Olá. Como é interessante conhecer outro viajante nesses caminhos esquecidos. Você é baixinho, mas parece forte. Sou o Kihel. Eu já falei com ele? Eu tenho uma obsessão com lugares inexplorados. Este antigo reino é o lar de muitos mistérios fascinantes e um dos mais integrantes está... E um dos mais integrantes está diante de nós. Ah, acho que eu já falei com ele, né? Um ovo grande de pedra deitado sobre o cadáver de um antigo reino. Este ovo é quente. Certamente emana uma aura única. Ah, eu já falei com ele, sim. Já falei no episódio passado, se não me engano. Eu amo mistérios e quem sabe as outras surpresas que nos aguardam nas profundezas. Ah, eu já falei com ele. Sinto-me atraído a este lugar por um tempo. Sinto-me atraído a este lugar por um tempo... Por um tanto tempo. Tantas histórias cheias de maravilhas e horrores. Eu não podia continuar resistindo. Eu tinha que ver com os meus próprios olhos. Cara, eu já não falei com ele, já. Ele está repetindo, né? Bem, em que tempo eu escolhi para chegar? Este mundo morto voltou à vida. As criaturas estão revoltadas e a terra ruge. O ar é denso. Eu me pergunto o que deve ser tudo isso. Não sei, cara. Para sobreviver nessas ruínas, não vai bastar apenas esse velho... Eu já falei com ele, cara. Só que eu não sei porque ele está repetindo a mesma frase. Eu lembro que ele falou de alguma coisa de velho ferro que, no caso, é a espada que eu estou usando. Embora isso não é um problema. Basta olhar ao redor. Há muitos que vieram antes de nós, muito melhor equipados do que você e eu. As suas aventuras tiveram um desfecho trágico. Tenho certeza que eles vão... Tenho certeza que eles não se importariam com um explorador companheiro para aliviá-los de suas ferramentas. É realmente bondade. Os mortos não devem ser encarregados de tais coisas. Você já passou pela aldeia acima? Um lugar muito triste e tem uma joia escondida logo abaixo. Eu acho que é por isso que todos vêm aqui. Quem poderia resistir a tantas possibilidades? Uma verdadeira maravilha. Eu já falei com o Leila, né? Eu só estou falando de volta com ele por... Vamos por falar mesmo. Porque para mim, não era para ele repetir a mesma coisa. Não sei se bugou. Ou ele está falando coisas diferentes, mas não era para ele ter falado tudo isso e de volta, né? Era só para ele ter falado que é uma verdadeira maravilha. Era só para ele falar isso. Mas ele não está falando só uma verdadeira maravilha. Mas... Por via das dúvidas, eu li de volta. Eu acho que eu li bem melhor agora. Sai. Dá a moedezinha. Cara, moedezinha. Moedezinha. Moedezinha não. Gel. Isso aqui é gel. É aqui que eu subo, né? Deixa eu subir lá para cima, galera. Porque eu tenho uma lojinha lá para mim. Ih, está meio... Pô, mas daí é sacanagem com a minha cara, né? Vou subir aqui. A lojinha fica para cá? Encruzilhada, esquecida e a passagem do rei. Galera, eu quero tentar fazer tudo nesse jogo, tá? Tentar tudo... Fazer tudo. Só explorando mesmo. Vai dar mais de 20 episódios? Vai dar muito mais de 20 episódios, ó. Ficionar que eu preciso de uma chave, né? Uma porta de pedra com uma fechadura simples. Que eu lembro isso aqui que eu tinha visto no primeiro ou no segundo... Não, no primeiro episódio, se não me engano. Mas eu lembro que tem uma loja aqui, cara. Deixa eu ir nessa loja. Que agora ela vai estar aberta, né? Ela está aberta porque eu falei com o carinha lá embaixo. Lá que eu esqueci o nome dele. Lousa. E Zelda. Você veio comprar um mapa? Na verdade, é o meu marido que deveria falar. Mas que surpresa. Ele está ausente, explorando lá embaixo. Eu esqueci o nome do marido dela, tá? Porque eu sou desses, né? Eu sou desses. Tá, beleza? Beleza. Aparece ocasionalmente para trazer novos maços para a loja. Mas eu gostaria que passasse mais tempo aqui. Tadinha. Eu não tenho muito interesse em manter uma loja eu mesmo. Beleza. Agora, deixe-me ver o que temos para vender. Manda aí, mostra aí. Bússola. Eu esqueci o nome do marido dela, cara. Depois eu vejo lá. Na verdade, ele está no mapa, se não me engano o nome dele. Pode ser. Bússola caprichosa. Custo de encaixe. Como assim? Custo de encaixe. Altamente recomendado. Se você estiver tendo problemas para achar o seu caminho no labirinto de ruínas abaixo de nós. Tente esse amuleto. Interessante. Eu estou bem perdido. Ele marcará a sua localização no mapa. Incrivelmente útil para encontrar seu rumo em lugares desconhecidos. Nossa, rapaz. Eu vou comprar isso aqui. Pena. Você precisará disso se você quer atualizar seu mapa com novas áreas conforme você explora. Nossa, que da hora, velho. Que da roça. Pô da hora, velho. É essencial para todo cartólogo que eu for de respeito. Beleza. Oh, cara. Estou gostando agora. Oh, cara. Agora estou gostando, velho. Agora estou... Agora eu... Nossa, eu estava tão perdido no jogo, galera. Eu estava até triste, velho. Sério. Nos episódios passados, não sei se vocês perceberam, mas eu estava até triste que... Eu não conseguia dar double jump. Eu não conseguia ver a localização. Meu Deus do céu. Agora... Pino de banco. Esses pinos irão marcar bancos... Uhul! Outros lugares de descanso em seu mapa. Útil se está exausto e só precisa de um lugar para sentar. Para se sentar. Oh, isso aqui é bom para o final do vídeo, hein? Mas vai marcar em todo lugar? Se for para marcar em todo lugar. Ou é o que tem que marcar? Eu acho que é o que tem que marcar no mapa, né, velho? Pô, se for isso... Só que para eu fazer... Para eu fazer o... Para eu conseguir marcar esse pino de banco, eu vou precisar da pena, né, velho? Para poder atualizar o mapa, né? Esse é o problema. Pino de casulo. Você já viu aqueles casulos azuis bonitos? Sim. É o que dá foco para mim quando eu bato. Eu fiz esses pinos para que você possa localizá-los mais facilmente. Esses casulos são bonitos, mas muito delicados. Por favor, tome cuidado perto deles. Sim, porque acho que, se não me engano, pode quebrar ele, né? Pino de comerciante. Oh, isso aqui é bom, hein? Use esses pinos para marcar vendedores ou quaisquer outros insetos interessantes que encontrar em sua viagem. Isso aqui é muito bom. Nossa, mas é tudo caro, velho. De vez em quando você deveria dar uma passada e ver como eles estão. Tenho certeza de que eles irão gostar disso. Pino da fonte termal. Eu criei esse pino para localizar as fontes termais do reino. Eu não cheguei a visitá-los pessoalmente. Me pergunto se... Aí, eu lembrei o nome dele. Eu não lembrei o nome dele agora. Eu li o nome do marido dela ali. O marido dela falou para a gente vir aqui na Isalda. Na loja da Isalda para poder comprar os negócios. Mas é o Corner. Porque eu li ali. Eu lembrei porque eu li ali. Eu não lembrei de nada. Eu li ali e lembrei que ele era o marido dela. Vocês entenderam, né? Posso me levar a qualquer hora. Me pergunto se Conifer possa me levar a qualquer hora. Tenho certeza de que fará melhor uso desses pinos até lá. Cara, as fontes termais eram da hora. Porque se não me engano, cada fonte termal... É para ter um banco para descanso, né? Enfim. Marcador de escaravelho. Escaravelho. Escaravelho? Escaravelho? Escaravelho. Esses marcadores são uma nova adição à loja. Você pode usá-los para marcar pontos interessantes no seu mapa. A cor é bem calmante, não acha? Cara, o azul sempre é uma cor calmante. Marcador de carapaça. Esses marcadores são uma nova adição à loja. Ah, quer dizer que eu acho que vou ter que achar coisas no mapa que vai liberar coisas nas lojas, né? Nas lojas não, na loja. Pô, mas cara, vou ter que voltar toda hora aqui em cima para poder ver. Aí não tem como, né, cara? Porque se eu liberar alguma coisa lá no mapa e ter que voltar aqui para depois ver... Nossa! Tá. Esses marcadores são uma nova adição à loja. Você pode usá-los para marcar pontos interessantes no seu mapa. Essa cor pode ser usada para se relembrar de batalhas difíceis. Cara, mas eu acho que eu vou comprar o primeiro aqui, ó. Que é o... Custo de encaixe. Bússola caprichosa. Eu vou ter localização de onde eu estou no mapa. Eu acho que vai ser bem melhor, né? Sim. Pena que eu vou ficar pobre, né? Fiquei pobre. Conquista alcançada. Afortunado. Nossa! Ah, mas aí não, né, cara? Ô, eu não sou um afortunado não, cara. Eu só comprei isso aí só para eu ter uma localização melhor de onde eu estou no mapa, né, cara? Amuleto coletado. Equipe um amuleto e ative suas poderosas habilidades. Olha lá. Para equipar um amuleto, abra um minuto e amuletos enquanto descansa em um banco. Nossa! Tá, aí eu vou ter que voltar no banco. Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa. Pá, panada. E aí, pá, panada. E aí? Depois eu comprei o restante. Nossa, eu estava com 500 reais, cara. Eu estava com 500 reais, só que eu morri tanto no episódio passado, se não me engano, que eu perdi tudo. Tem um banco aqui. Tem um banco aqui. Para equipar um amuleto, abra o... Ah, eu estou sem amuletos, tá? Esse aqui é o minuto de amuletos, né? Aí tem o inventário. Ó, o inventário, cara. Eu sabia disso, tá, galera? Eu só estou explorando. Ó, eu vou ter alguma coisa aqui, ó. Isso aqui é o quê? Foco. Foco é a alma coletada para reparar sua carapaça e curar dano. Ataque inimigos para coletar alma. Perrão velho. Uma arma tradicional de Holonest. Sua lâmina está cega devido ao tempo de desgaste. Nossa, que triste. Mapa de Holonest, parcialmente... É... Holonest? É. Holonest. Parcialmente preenchido por Conifer. Tenho a pena, ele não pode ser atualizado. Hum, eu tenho que arrumar essa pena, velho. O que mais a gente tem aqui, ó? Temos o Dirt Mulf. Montanha de terra. E encruzilhada esquecida que era onde a gente estava, né? Onde que fica a encruzilhada? Aqui embaixo. Ah, tá ali o nome, né? Encaixas. Eu tenho três encaixes? Ah, eu tenho três encaixes. Posso encaixar... Nossa, mas aí, tipo assim... Se eu conseguir um amuleto que eu consiga dar Double Jump, eu vou ter que tirar ele daqui, né? Ou eu equipo mais um. Mas se eu tenho só três encaixes... Eu tenho que escolher, né? Quais são os melhores? Nossa, tem muito amuleto! Caramba, no chão! Cara, tudo isso aqui é amuleto? Mano do céu, é muito amuleto, cara. São três... Seis... Nove... Dez... Quarenta amuletos, cara. Nossa, é muito amuleto. Mas vamos já testar, né? Vamos ver. Quero ver. Olha lá! Olha lá! Agora eu me vejo no mapa, cara. Deixa eu entrar aqui. Olha lá ele, olha lá. Foi com ele que eu falei, né? Acho que ele tava chorando. É o Slee. Se não me engano, ele tava chorando, velho. Tava chorando? Ou ele tava triste? Ou ele tava sem esperança? Eu não lembro. Ah! Olá! Sabia que vou... Sabia que voltaríamos a nos ver. Você acha a minha pequena loja acolhedora? Cara, é acolhedora. Você tem uma espadona ali, tá ligado? Você tem uma espadona ali. Você tem uma espadona ali. Eu vou pegar essa espadona pra mim, cara. Ah, sim. Acho acolhedora. Eu me incomodei bastante por aqui. Vendendo bugigangas para viajantes como você. Se está planejando uma viagem, tem vários itens que podem melhorar suas chances de sobreviver. Ah, velho. Eu gastei... Nossa, eu gastei tudo, cara. Eu só tô com 23, cara. 23 reais, cara. Fragmento de máscara, essa coisa antiga. Simplesmente um fragmento de algo maior. Ainda assim você possa fazer algum... Ainda assim talvez você possa fazer algum uso disso. Beleza. Talvez seja pra eu criar uma máscara? Não sei. Fragmento de receptáculo. Um pedaço de receptáculo de alma. Você sabe aqueles orbs de aspecto sinistro? Você sabe aqueles orbs de aspecto sinistro? Se for os orbs de foco, sim. Agora, se não for os orbs de foco... Não sei. Realmente eu não gosto da aura daquilo, mas é bastante raro. Então eu vou ter que cobrar um preço alto. Qual o orbe de aspecto sinistro, cara? São os orbs pretos? Quando eu morro? É porque se for os orbs meus, é alma, né, velho? Ó. Foque a alma coletada para reparar sua cara... Me engasguei aqui, galera. Foque a alma coletada para reparar sua cara passa. É. São os orbs brancos, né? E ele não gosta disso? Então quer dizer que eu vou, tipo... Tipo assim, se eu comprar isso aqui, eu tenho que achar os outros fragmentos para poder fazer um receptáculo maior? Talvez, né? Chaves simples? Nossa, é muito caro, velho. R$ 950. Nossa, pior que quando eu matei aquele boss, se não me engano, eu tinha conseguido um monte de emojel, velho. Nossa. Chaves simples. Simplesmente uma chave simples. Ela vai encaixar em uma variedade de fechadores. Ah, tá. O que é útil se você gosta de andar por lugares secretos? Ah, cara. Eu sou uma pessoa secreta. Eu sou um lugar misterioso. É claro que eu gosto, velho. Exame de cole... Colecionadores? O que é um exame? Não, não é exame. É enxame de colecionadores. Ah, esse aqui é um... Um amuleto, né? Você está perdendo muito gel quando você se apressa pelas cavernas? Não, não estou perdendo muito gel. Só estou morrendo mesmo. Examuleto assegurará que qualquer gel... Não é gel, né? É gel. Porque qualquer gel caído pelo chão... É... Volte direto para você. Não é gel, cara. É gel. Gel, galera. É... É que... Eu não sei se o pessoal vai... Vocês vão entender aqui. Mas gel é tipo um... Ai, como é que é um elemento mágico, tá? É isso que eu quero dizer. É gel. Ou gel. Tanto faz. Carapaça robusta. Eu vou chamar de gel, galera, porque é mais legal. Mas é gel. Gel. Carapaça robusta. Custo de encaixe 2? 2? 2? Eu mal consegui encaixar 1 e já tem que encaixar 1 que custa 2? Como é uma barata, né? A vida em rolandais pode ser difícil. Sempre levando golpes e sendo nocauteado. Esse amuleto lhe concede mais tempo para se recuperar depois de sofrer danos. Útil se você precisar escapar de certos apuros. Não entendi, cara. Tipo assim, eu vou ficar com meio... Meia vida? Tipo, eu vou levar meio dano? Se for isso, é bom, né? Lanterna de lumélula. O que é mais importante? Uma luz para guiar o seu caminho. Ah! Nossa, cara! 1800 GO, cara. 1800 moedinhas, cara. Uma luz para guiar o seu caminho ou um amigo que ficará ao seu lado? Cara, um amigo para ficar do meu lado, né? E por que não ambos? Leve esse colega brilhante como seu companheiro e ele abrirá o caminho pela escuridão. Interessante, velho. Só que, pô, 1800 é caro, velho. Ovo rançoso. Eu encontrei isso sob o balcão. Alguma criatura deve ter deixado aqui enquanto eu estava preso nas ruínas. Suponho que você poderia comprá-lo. Não sentirei falta do seu cheiro azedo. Bem, custa 60 GO, então... Pô, cara. Cara, GO é uma palavra meio estranha para a moeda, né, velho? Podia eu não ter colocado a moedinha, né, velho? Pô, é estranha essa moeda desse jogo, velho. GO é uma palavra muito estranha, velho. Eu acho que pra cá não vai ter nada, né, velho? Pode me entrar aqui? Não dá não, né? Tá, galera. Eu comprei lá o negocinho do mapa agora. Agora tá, tipo, perfeito. Tá perfect. Tá maravilhoso. Eu acho que eu já senti uma evolução no jogo agora. Preciso juntar dinheiro. Evitar de morrer. Pra poder continuar o jogo. Tem uma chave lá que eu tenho que comprar urgentemente. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque o vídeo já está bem longo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha o canal, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo muito que você se inscreva. Porque isso ajuda demais o canal. Aline e me assiste para passar o meu vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E é isso aí, galera.